O governo chinês inaugurou nesta quarta-feira em Hong Kong os escritórios do novo órgão de segurança nacional para o território, uma semana depois da implementação da nova legislação. Na cerimônia de abertura, a chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, destacou um momento histórico de um marco no estabelecimento de um sólido sistema legal. Os escritórios foram instalados em um hotel rapidamente adaptado diante do Parque Vitória, palco dos protestos de moradores no território há mais de um ano. A polícia bloqueou as vias ao redor do edifício onde ficam os escritórios e uma enorme bandeira chinesa foi hasteada em frente ao prédio depois da instalação de um emblema da República Popular da China. Pequim impôs uma nova lei de segurança nacional em Hong Kong na semana passada contra atos classificados como subversão, secessão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras. A lei é a alteração mais radical nas liberdades e autonomia de Hong Kong desde que o território foi devolvido pelo Reino Unido em 1997. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o novo organismo, exceto os nomes dos principais funcionários. O governo designou para comandar a agência Zhang Yanshong, que fala com fluência e o dialeto cantonês de Hong Kong e é conhecido pela participação na repressão dos protestos da vizinha província de Guangdong. Obrigado. Obrigado.